Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor, tamo de volta aqui na nossa série de 7 Days to Die, né? E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, moleque, bom, primeiramente vamos arrumar aqui meu baú, né? Vocês falaram que queriam ver isso daqui em vídeo, então eu vou fazer em vídeo aqui pra vocês, beleza? Vamos pegar aqui essas pistolas e vamos dar uma mexida nelas aqui pra ficar, pra botar, montar... Preciso na real, sei lá, de duas pistolas, né? O resto é overkill. Vamos montar aqui ou desmontar, né, as pistolas e fazer com todas essas pedaços aqui, só uma. Vamos ver aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que... não sei se vocês sabem, né, como é que eu faço isso, ó. É só combinar as partes aqui. Caralho, já tem uma de 600. Bom, beleza, vamos pegar essa aqui de 600, joga essa daqui de volta. Então não precisamos fazer isso daqui. Vamos juntar essa com isso daqui já dá 600? Não, dá 595. Porra, mas eu quero 600, que se foda, morô? Parts! 584? Não, e se eu mexer? E se eu mesclar vocês duas? Ah, não, peraí, né, isso aqui é outra coisa. Volta aqui, cadê? Parts! 584, ok. Essa daqui, nossa, tinha uma 6, caralho. Nem vale a pena fazer nada com essas 6 aqui. Um, pistol receiver. Não dá pra fazer 562, então não. Então bota aqui 593, 600. Ótimo. Então a gente tem um pistol grip de 600, um de 451. Temos um receiver 552 e um part 584, que não dá pra fazer nada com esse daqui. Inclusive eu vou dar logo... Eu vou vender, será que vale alguma coisa? Não, vale nada. Ascrepe nessa merda, então. Um pouquinho, deu um pouquinho de ferro aqui. Não dá pra montar outra pistola. Deixa eu ver se tem outro Parts aqui. Tenho Parts aqui. Vamos pegar tudo que for de pistola aqui, né? Na real, acho que é a melhor coisa a se fazer, né? Pistol barrel. Grip. Beleza. Vamos arrumar aqui essas paradas de pistola pra gente ficar só com, sei lá, duas, né? Uma pra mim e a outra ali. Cadê? Junto a vocês dois aqui, vai dar outro de 600. Junto a vocês. 460. 567. Beleza. Parts. A gente precisa de dois. Então eu não vou mexer não, vou deixar assim. Mas eu tenho aqui um monte de receiver. Muito bom. Né? Agora vamos montar. Cadê? Monta aqui. Transante, moleque. Qualidade 591. É muita coisa. Monta outra aqui. 561. Também é muita coisa. São duas pistolas que estão bem violentas. A delas ainda estavam com munição. Joga ali a munição. Joga as pistolas de volta aqui. Não tem mais nada a fazer. Ih, eu já tinha uma pistola aqui. Agora eu tenho três. Tranquilo. Vamos pegar tudo que foi de shotgun agora. Tem mais nada? Tem isso aqui. Bastante coisa de shotgun, hein? Vamos lá. Vamos agora mexer nas shotguns. Dá uns assemble brutos aqui. Desmonta tudo. Eu preciso de uma de cada só, talvez. E olha lá, né? Pô, ficou faltando aqui, hein? Vamos guardar aqui a munição. Pronto. Aí, cadê ela que tá aqui? Dá o assemble final. Pronto, arrumou. Ih, rapaz. Eu fiquei com coisa aqui no inventário. Olha ali. Fiquei com uma pistol parts aqui no inventário. Guarda aqui, depois a gente mexe. Eu não tinha visto. Dei mole. Vamos lá. Vamos juntar as paradas aqui. Tem uma de 600, mano. É excelente. Long barrel. Long barrel. Eu preciso de dois. Vou ficar aqui com essa daqui de 600. Duas de 600. Né? Agora, parts. Parts eu vou precisar de... Na verdade, long barrel eu preciso de uma só. Parts eu vou precisar de... Quatro, talvez? Vou ficar só com duas também, né? Uma pra cada e pronto. Uma pra cada shotgun e pronto. Isso aí. É a mesma coisa pro receiver. Dois receiver. Esse daqui... Esse daqui é o short. Então eu preciso só de um mesmo. Tá. Arruma aí. Beleza. Short, shotgun stock. Ok. Agora o shotgun... Nossa, aquele aí já tá de 600. Então volta. Não vale a pena tunar o que já tá em 600. Não faz sentido nenhum. Né? Vamos montar. Vamos montar aqui a sold off. Tá. Parts. E uma lanterninha. Qualidade 464. Tá. Delícia. Vamos montar esse daqui agora. 590. Uau. 564, 590. Muito bom. Vamos colocar de volta esses pedaços aqui. Eles vão servir pra consertar. Quando os outros pedaços quebrarem. Ou se eu arrumar mais pedaços, né? Também pode ser. Agora vamos ver aqui. Os short guns estão aqui. Rocket launcher. O que a gente tem de rocket launcher aqui? Rocket launcher eu preciso só de um mesmo. Né? Preciso de muito mais do que isso não. Rocket launcher. Dá um assemble aqui. Não. 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 Mentira. Cadê? Aqui. Dá um desassemble transante. Tem uns bagulhos de qualidade bem bostinha aqui, né? Vamos lá. Arrumou. Vem no pai. 587, tá melhor, né? Melhorou. Ficou um pouquinho melhor, né? Não ficou nada muito pica, não. 475. Já tá bem interessante. Né? Tá melhor do que tava. Coloca aqui de volta. Coloca o rocket aqui. Tem um 19 rockets. Excelente. Tá. Rocket launcher SMG. Tem pedaço de SMG por aí? Acho que tem só o receiver, né? Então vamos aproveitar e pegar logo de hunting rifle. Já faz logo, né? Vamos ver. Dá um assemble aqui. Desmancha. Eu esqueci da... Ih, isso aqui não. Ah, o meu tá aqui. Tá. Moleque, vai ficar maneiro, hein? Bota isso aqui pra cima. Não, calma aí. Arrumou. Ah, desmonta isso daqui logo também. Né? Porra, é excelente. Vem cá, meu pai. Quebrou a perninha, otário? Foda-se aí, vai. Foda-se transantemente aí. Vamos resolver o que a gente tava fazendo aqui. Hunting rifle receiver. Preciso só de um. Portanto, eu vou colocar... Juntar o máximo que der aqui. Hunting rifle parts. Temos já uns 600. Não tem muito o que mexer. 588. Cadê? 595, não. Eu quero 600. Outro de 600. Eita, estouraram na mira, hein? Receiver, não, pô. Já tenho... Nem vale a pena. Nem vale a pena. O estoque tá fudido pra cacete, mano. Que merda, hein? 597. Já tem uns 600 aqui. Acho que vai dar uma melhorada aqui na qualidade dele, hein? Não muita coisa, mas vamos ver. Vou dar uma assembla nisso aqui. Hunting rifle parts. Hunting rifle barrel. Parto já botei, né? Falta o receiver. Cadê? Receiver. E uma lanterna. Qualidade 590. Não tá ruim, não. Tá interessante. Agora... A SMG, mané. Calma aí. Porra, ficou na moto. Porra, ficou na moto. Pera aí. Não tá na moto, não. Tá aqui. Nessa aqui, provavelmente. Não, caralho. Cadê? Cadê os kits de consertar essas porra? Nossa, tudo rachado aqui, hein? Tem que ficar esperto em ver o próximo alô de sangue. É... Ué, cara. Onde que essa porra tá? Não tá aqui, não. Aquele bagulho de consertar. Repair kit. Depois eu procuro. Foda-se. Vamos montar ela aqui. Stock tá horroroso, né? Dela. É, o stock tá muito ruim. É que essa arma... É meio ruim, sabe? Eu não pretendo usar, não. Mata aí. Ok. Vamos ver agora. Sniper. Eu tenho um pedaço de sniper? Não. Não tenho nada de sniper. Meu sniper tá meio ruim, né? Tem seis munições. Mas não. Vamos pegar aqui a Magnum. Cara, tem um bagulho level 1. De Magnum. Que bosta. Vamos lá. Vamos mexer aqui. Magnum. Desmancha. Vamos pegar. Cilindro. Caralho, esse 1 aí é um brincante. Deu uma melhorada boa aqui, hein? Frame. 579. Parts. Dá uma consertada, né? Na que tá ruim. E o grip só tem um mesmo, né? Então é isso aí. Ficou 414. Com um pouquinho mais de vida, né? De HP, podemos dizer. Tá. E agora? Acho que eu tenho mais nada pra mexer, né? Um monte de lanterna. Receiver de AK-47. Como é que tá essa AK-47 aí? Não sei. Ah, tá aqui o reperkit, porra. Peguei esse MG. Sniper. Eu conserto assim mesmo. Foda-se, né? Vai deixar pronto. Beleza. AK-47. Dá uma semblola. Tirou tudo. Nem vale a pena. Só tem... Só tem uma paradinha, não é? Qual que é? É o receiver de 439. Vamos dar uma mexida nesse receiver aqui. E se ver... É um 446. Já tá bem melhor. Volta aqui. Monta de novo. 384 de vida. Quer dizer, de qualidade. A vida tá cheia. Da nossa AK. Pronto. Estamos com as armas arrumadas. Guarda as munições. Pra poder arrumar. E pega de volta. Crossbow Bolt. E eu vou levar essas porra aqui. E aí, eu vou levar o meu rifle. De caça. Cadê? Aqui. Porque ele tem mais vida que o sniper. Eu preciso... Prefiro manter o sniper pra lua de sangue, sabe? Eu prefiro. Ok. Picareta. Repert kit. Temos aqui munição. Tamo tranquilão. Vou levar a marreta. Né? Demorou? E... É isso? Vou usar fazer um crossbow novo, hein? Pô, caralho, cara. Vocês são chatos pra diabo. O que você tá fazendo aí, bicho? É da puta, chato. Estrebentando, estragando a porra da minha base, cara. Cara, chato. Agora, como que ele chegou daquele lado ali? Deve ter como passar aqui, hein? Tem como passar aqui, ó. Então, eu vou fazer do que? Eu vou cavar. Pronto. Não tem mais como subir aqui. No entanto, tem como fazer, sabe o que? Como eles ficarem batendo sem tomar dano. Mas é difícil pra caralho eles ficarem batendo ali sem tomar dano. Porque eu tô aqui, né, cara? Eu estarei aqui defendendo. De qualquer maneira, vambora. Ai, caralho. Sobe seu arrombado. Ok. O que que tá faltando aqui pra gente? Tem pouca munição, né? Eu tenho coisa pra fazer munição? Falta nitrato. Tem nitrato aqui, guardado? Porra nenhuma. Sério, mané? Aqui não tem nitrato, cara. Precisamos de nitrato. Mas, na real, o que eu queria fazer hoje era outra coisa. Eu queria. Vamos pegar um drop, né, aparentemente. Vamos comer aqui. Pra ficar tranquilo. E tem que dar regenerado também, né? Que eu tô com a vida meio fodida. Vamos beber uma água. Beleza. Tô pronto. Vamos levar esse repair kit. E eu vou levar também um... O first aid. Um de cada. Na verdade, um grupo de cada, né? Vamos levar um dinheiro também pra gente poder... Quer dizer, vai que tem umas paradas pra comprar aí, né? Essa aqui tá com... 49 de gasolina. E essa? 47. Faz diferença nenhuma, né? Vamos pegar essa daqui. E vamos pra aquele lado lá. Caralho, zumbi piruleta. Toma. O cara morreu, não? Tu não morreu, não? Como é que não? Toma, Lox. Sangrou milhões. Joga fora. Sobe na motoca, meu filho. Hoje nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma passada aqui em alguns traders. E... Eu vou tentar determinar... Um... O melhor lugar... Caralho, cadê o trader? Vou tentar determinar... Tá aqui. O melhor lugar pra eu montar uma base do zero, tá ligado? Não sei se vai valer muito a pena, não. Pô, tu aguenta porrada pra caralho, hein, neguinho. Que loucura. Vamos ver o que o nosso amigo aqui tem. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês... Ah, tá. Eu esqueci de mostrar pra vocês, mané. Mas eu... A minha betoneira lá... Tá fazendo tanto concrete mix... Vai faltar uma hora pra ficar pronto. Tá ligado? Muita coisa. Fala aí, playboy. É, sou eu. Cadê? Não tem nada de arma? Caralho. Tem uma Alger Blade aqui interessante. Tá vendendo uma Ford. Tá vendendo um... Alger Blade é interessante. Isso aqui é barato, né? Custa quatro mil e pouco. Falta pouco tempo pro reestoque. Mas eu tô tão rico, cara. Tudo eu sei fazer. Ih, eu esqueci de... Eu vou levar essa porra aqui, mané. Porque eu esqueci de trazer antibiótico. Tudo besteira, nada demais. Recursos. Calipers. Shotgun, anvil. Nitrato. Gunpowder. Boa. Magnum Part. Pistol Grip. Não, beleza. Esse porra aí pode ficar tudo aí. Caralho, ainda tem uma porrada aqui, mané. 20 mil, 20 mil, 20 mil e tal, caralho. Mas isso compra tudo, né? Se eu comprar só 100, 8 mil. Eu vou comprar. Aqui é pra gente reforçar. Aqui é pra gente reforçar a nossa base mais um pouco. Só que eu não vou reforçar aquela base, provavelmente não. Acho que eu tô querendo... Eu tô querendo realmente começar uma base nova, sabe? Não sei se vai valer a pena, não é, Paulo. Daqui a 18 minutos, esse chupa-cobra aí vai estar com reestoque. Porra, maneiro a casa assim, hein? Umas paradas de madeira assim, caralho. Cai aqui, mané. Maneiro. Dá pra gente considerar fazer uma parada assim, maneira. Umas paredes externas bem fortes e uma casa aconchegante, não é verdade? Calma aí. Vamos olhar aqui no mapa? Onde que tem outro trader? Isso aqui é um trader, né? Que porra é isso aqui? Calma aí. Tem um trader aqui. Acho que é aqui. Eu vou salvar... Deixa eu salvar esse trader aqui. Vou botar aqui. Save waypoint. Cadê? Trader. Trader neve. Pronto. Eu marquei a bandeirinha vermelha. Ih, tem que pegar o... O drop, né? Vamos pegar o drop logo. Tomara que não... Boa. Tomara que não esteja longe pra caceta, né? Digreta de pedra do calmiúdo. Encontrar nitrato é sempre bom também, né? Se passar por algum aí... Porra, lá do outro lado full, né? Full pra um lado, o bagulho tá pro outro. Ok. O que é aquilo ali? Ah, tá. Pass and guess que eu fiz a burrice de quebrar a bomba, né? Opa. Eu passei pela caixa. Ou não? Na verdade eu andei pro lado errado, né? Olha ela aqui. O que é que tem pra gente aí? Porra nenhuma. Pega. Beleza. Tá bom. Agora vamos em direção à banderola vermelha. Zumbizinho. Zumbizinho. Sabe um lugar que eu achava maneiro, mané? Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou pegar na minha casa. Não preciso pegar na minha casa, não. Eu vou pegar por aqui. Chão. Terra, tá ligado? E vou... Vem cá, vem cá, zumbi. Vem cá, vem cá. Calma. Já foi? Dá essa água aí, bebe. Eu vou levar. Deixa eu ver que chão, que tipo de terra é essa daqui. É terra mesmo, tá? E aí eu vou socar assim, ó. Se liga. Não, calma. Não é aqui não, é aqui. Receitas. Tem como fazer... Forest Ground 5. Beleza. Esse aqui que eu quero. E aí, eu quero ver se eu consigo colocar isso aqui. No chão do deserto. E criar como se fosse um oásis pra mim. Né? Com água. Com essas paradas. Porque aí eu posso defender aquela casa lá no deserto. Que aí eu posso plantar árvore. Posso fazer uma porra de coisa. E defender aquela casa lá no deserto. Que tá... Porra, sério. Porra, sério. Defender aquela casa lá no deserto. Que tem um... Que dá pro canyon. Que aí eu só preciso defender um lado. Dois lados. É porque os outros dois estão virados pra um desfiladeiro. Joga aqui. Cadê o... Tá infestado essa porra, amarela. Isso aqui é água? Olha que legal. Tem um riozinho aqui. Olha aí, Playson. Toma. O bagulho é doido. Ficou sem cabeça? Ficou? Desgurme. Dá uns crepes nessa merda aqui. Vamos ver o que que... Carvão. Preciso mesmo de nitrato, né? Cara, calma aí. Ah, nunca... Mais ou menos, né? Porra, mandei mal. Vou voltar. Vou passar naquela ponte lá. Né? Passar... Andar pra caralho. Voltar pra caralho. Pra passar no... Uma ponte lá na puta. Que... Tem milho crescendo no meio do nada. Que loucura. Olha esse coelho. É minha fazendinha feliz também, né? E eu posso ficar com mais de uma base. Por que não? Não. Há problema algum. É, cara. Tem gasgado? Olha isso aqui, cara. Chega aí, zumbisada. Só na cara. Tanquei o braço. Boa. Boa. Nossa, matei igual como? Igual do de dente, mané. Mocinha podre. Ai! Caralho, errei. Ei, desculpe. Pega esses bikers aqui. Isso que deve ser rei pra vender, né? Adeus. Adeus. Porra, tem bicho infinito. Gostei. O que é aquilo ali? Ah, tá uma árvore. Como assim não pegou a armada? No pau do nariz. Na careca. Aguentou, mané. Toma. Toma. Tando igual do de dente, mané. Aí. Olha essa merda aqui. Tô violento, rapaz. Ninguém me aguenta não. O bagulho é doido. Olha que legal. Vamos ler aqui. Ficar um pouco mais culto. Não é mesmo? Um pouco mais inteligente. Mais esperto. Beleza. Agora vamos guardar aqui nessa porra. Ah, pra que que eu peguei isso? Ninguém sabe. Vamos guardar isso. Isso. Provavelmente não vou pegar mais disso. Guardo dinheiro. Provavelmente não vou achar mais dinheiro. Mel, que eu provavelmente não vou mais usar. Essa porra aqui é só não comprar mais. Isso aqui certamente não usarei. Certamente também não, né? Mas... A grande possibilidade de não usar mais. E é isso, né? Gosto a pouco aqui também. O resto ficou comigo. Se eu precisar de espaço, eu largo mais. Vamos lá. Vamos lá no trader. O trader. A parte boa de spawnar zumbi pra caralho é que eu passo de nível pra caralho, né? Dá licença. Tinha um trader que não tava... Ah, é de uma cidade, né? Tinha um trader que não tava mais aparecendo. Pô, é mó rolazão, cara. Gasolina 33%. Calma aí, inclusive, né? Olha. Beleza. 50% tá bom, né? 50% dá pra andar bastante. O que você tem aí de maneiro, meu amigo? Onde que é a loja dele? É aqui em cima, né? Fala aí, neguinho. Curtiu? O que você tem aí de violência? Tem uma machete horrível. Porra, não vou gastar dinheiro com essa machete horrorosa, né? Pior que a minha faca é muita coisa. O que você tem de bom aí? Ele tem um outro sniper aqui. Eu posso usar pra... Ih, mas eu deixo dinheiro na moto. Ah, nem sei se eu quero comprar porra nenhuma, não, cara. Tem nada assim que seja nossa, caralho. Como eu quero isso daí. Nem munição você tem, cara. Que bosta. É, né? Nossa, eu fodei esse otário. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos nesse trader. Esse aqui é um trader, né? Mercado. É, eu não fiz loot no mercado, né? Vamos marcar aqui. Quick Waypoint. Eu acho que é ali. Vamos descer aqui no foros por dentro do mato mesmo que a gente é bandido, né? É bom que a gente tenta encontrar aqui... Talvez, caso seja a má ideia, defender aquela casa lá que tá no deserto. De repente, a gente encontra aqui um lugar interessante, né? Tem aquela casa lá que tá tão bem estabelecida. Envelhecida? Os zumbis simplesmente não conseguem entrar ali. O bagulho é doido demais. Caralho, estamos chegando aqui no bioma fodido, hein? Chegamos. Queimado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí, aí, aí. Até um barulho esquisito aqui, né? Errei. Como assim eu errei o viadinho? Moleque, aquilo ali é de dar medo. Esse daqui é de dar medo. Esse daqui é o verdão, né? Esse aqui é o verdão. Com as porra dos cachorros pra caralho aqui, cara. Aí. Vai se fuder. Tiro na cara! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos olhando aqui. Vamos ver se não aparece nada que a gente queira minerar também, né? Tá churro. Caralho. E é fácil de ficar agarrado aqui, né? Bem fácil. Tem que olhar bastante a atenção aqui pra não ficar preso de bobeira nessas paradas. Eita, porra. Tipo aqui. Ok. Porra, não era aqui, mané? O trader? Acho que era. Que gemensão é essa? Caralho. Cachorro! Menina podre! Zumbi morto. Porra, é isso aqui, cara? É. Minha moto fudida ali. Desculpe. Pega comida, né? Que mal pode fazer. Eu não consigo mexer na moto, cara. Que escroto. Olha isso. Caralho. Eu lembro desse dia, mané. Foi triste. O que você tem? O que você tem, meu amigo? Caralho. Caralho. Você é mó babacão, mané. Yes, pump. Crossbow. Vamos olhar aqui por categorias. Gunpowder. Eu deixei dinheiro na moto. Tá. Ele tem munição também. Inclusive de Magnum. Crossbow meio merda. Não vale a pena. Aí, cara. Eu já volto. Eu vou pegar o dinheiro aqui que eu esqueci. Relaxa seu rabo aí que eu já tô voltando. Pronto. Gunpowder. É isso, né? Gunpowder e pronto, né? E aqui. Mais gunpowder. Vamos pra tudo. Arma. Vamos comprar esse daqui. Vamos comprar esse daqui também. É meio inútil, mas compra. 35, 10. Beleza. Não gastei tanto dinheiro assim não, né? Na verdade, quase nada. Eu tenho aqui o Reinforce Upgrade. Tem bastante. Né? Onde essas merda aqui pra ele? Provavelmente eu não vou usar mesmo. O balde que ele tá aqui ocupando, tipo, não vende isso, né? Ótimo. Vende isso daí. Aqui, vai ser inútil. Eu tenho pra caralho essas coisas aqui, tá ligado? Não é nem que é inútil. É que eu tenho muito. Isso daqui é meio idiota também. Isso daqui é... Fica aí, né? Fica aí. Se bem que eu não vou precisar não. Vai ser foder, rapaz. Beleza, vambora. Tá infestado. Vamos pegar aqui agora. Tem outro trader aqui, né? Acho que ele é um trader. Vambora. Vamos ver se dá tempo de chegar, né? Posso cachorros. Eu preciso vir. Eu preciso ir pra... Cá. Caraca, maluco. Andar aqui é mó merda, cara. O que é isso aqui, ó? Vê lá. O que é isso aqui? Nitrato. Bote-me. Cachorro ali. Ah, filha da puta de cachorro do caralho. Porra. Maluco, cachorro... Moleque, quando eu escuto o cachorro do meu lado, arrepia tudo, cara. Papo reto. Beleza, vamos dar uma olhada aqui pra ver onde é que eu tô. Tá, agora eu tenho que seguir pro sul. SE. Porra. Acho que não vai dar tempo de chegar lá, não, né? Olha o mercado aí. Porra, não vou parar aqui, não. Caraca, aqui tá ruim. Foi destruído mesmo aqui, hein? Vamos ver se vai dar tempo de chegar lá no trader. Tem que chegar lá até 9h40, se eu não me engano. Deixa eu fazer o meu teste aqui, rapidinho. Tô indo pro lado errado, porra. Tem que vir pra cá. Ah, cara. Ou não? Ah, cara, não vai dar tempo. Eu vou pra casa, até porque eu não sei... Eu não sei exatamente onde é a estrela, eu tenho que procurar. Deixa eu ver isso aqui. Aí, mané. Eu consigo criar uns bolos de chão lá. Né? E nesses bolos de chão eu consigo plantar coisas. Cadê o Yuka que eu acabei de pegar? Vem aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. E... Tudo bem que o Yuka cresce no deserto mesmo, né? É verdade. Não tem que ir pro sul, porra. Tem que ir pro norte. Caralho, olha aquilo ali, mané. Aquela imensidão devastada. Tem que ir pro norte pra caralho quando chegar na cidade. Caralho. Norte pra caralho quando chegar na... Nossa, tô muito longe. Olha isso. Quando chegar na cidade. Direita. Cadê? Vamos no nortão aqui. Quando chegar na cidade eu viro à direita. Caraca, o terreno é totalmente irregular, olha. Ah, boa ideia passar aqui nesse lugar aqui à noite, né? Uma excelente ideia. Eu lembro que eu já quase morri aqui uma vez. Manda o dano. Tomara que dê a gasolina, né? Deve dar. Tá ficando escuro. Vamos passar no meio da cidade dos capeta. Gravestown. Fazendo esse barulho esquisito aí. Puta que pariu. Eu odeio essa cidade. Aí. Mas eu ainda tenho muita coisa pra olhar aqui nessa cidade, né? Tem muita... Calma aí. É isso aqui. Porra, meu. É só chão. Vai ficar de noite. Vambora, Playson. 28% só. Vamos, na moral, que é... Ih, rapaz. Achei que virar à direita ali. Eu não tinha. Bom, posso pegar a estradinha aqui. Cadê a estradinha? Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Ah, filha da puta. Tá, vira à direita aqui. Caralho, policial. Policial, mané. Eita, porra. Vomitou. Caralho, que merda. Não dá pra ver nada. Ai, caralho. Que susto. Eu vou chegar numa interseção ali. Posso ir direto. Vou cair numa estrada. Vamos sair desse bioma logo. Foda-se. Isso aqui, pelo menos, dá pra enxergar melhor. Ali uma estrada ali. Caralho, queimado tá correndo pra caralho. Levantou aqui, ó. Levantou um aqui, ó. É pra cá. Mais ou menos pra cá, né? Pode ser pra cá, vai. Zumbi correndo tudo cheio de amor, mané. Pra cima de mim. Tá meio tarde também, né? Não é pra eu ficar aqui, né? É pra eu estar em casa lá, tranquilão, entendeu? Tomando um chá, comendo a carne. Bagulho assim. Aqui eu viro à direita. É aqui. Um monte de carcaça de zumbi no chão aí, hein? Eu matei um monte. Deve estar tudo puto comigo que eu matei os amigos deles todos. Vamos ver. Essa porra mesmo. Aqui eu viro à direita. Eita, passei direto. É aqui. Vira à direita. E agora eu tô praticamente em casa, né? Só seguindo a rota do sol e pronto. Agora sim. Vou ver uma parada aqui. Temos mais uma ponte pro norte. Vamos passar mais uma ponte ao norte. E aí valeu. Tamo em casa. Com 19% de gasolina. Sou maluco. Eu sou maluco. Errou. Acertei. Tá malucão, olha lá. Não acertasse, tem que ser muito sniper. Pegou, não? Agora pegou. Aqui é assassino de zumbi, rapá. Levantou um aqui. A gente faz o quê? Ele tenta passar por cima e falha miseravelmente. Não é isso que a gente tenta fazer. Vamos continuar na rota do sol aqui. É pra lá que eu quero ir. Pra cá. Tem uma ponte ali. Ah, não! Moleque. Olha o que que eu fiz. Moleque. Ele. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a merda que eu fiz, cara. Preciso abrir mais espaço. Olha a merda que eu fiz. Caraca, eu sou incrível para fazer essas merda, cara. O que é isso? Cobweb? Nem sei. Caralho, moleque. Moleque, olha as merdas que eu faço, cara. O que dizer? É aqui que eu quero virar o burrão. Não era lá, não, cara. Moleque. O Toba não passava uma agulha. Ainda bem que deu tudo certo. Pô, esse bagulho de cair na água é mó merda, hein? O pior é que eu caí de burro. Isso que é mais escroto, mané. Beleza, estamos aqui já. Vamos subir correndo atrás de mim aqui. Não dá para tu não, bandido. Chega aí. Ah, morrer, hein? Ele lá já era. Pô, errou? Já era também. Pronto, agora vamos descer. Mas nem tanto. Vamos vir aqui e colocar, largar as paradas da... Numa caixa dessas aqui. E vamos lá apagar a luz... Puta que pariu. Apagar a luz da... Da motoque, pegar as coisas de lá. Certo? Bem, galera, então é isso. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, esqueçam de se inscrever no canal. Dá o like, aciona os favoritos. Dá uma olhada aqui na descrição também. Sempre alguma coisa interessante para vocês lá, beleza? Faz aí o... Segue no Twitter. Segue no Twitter. É muito importante. Valeu? E é isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Que pariu, super merda.